e fala meus queridos tudo bem então hoje a gente vai começar a matéria nova vamos começar aqui embriologia animal essa é uma parte cheia de detalhes cheia de características da nossa postura então presta atenção e vamos lá para a gente começar aqui o primeiro tópico de embriologia animal ele trabalha com a classificação dos ovos que ovos são esses não necessariamente aqui a gente está falando de um ovo de galinha não a gente está falando aqui do óvulo o óvulo que é o gameta feminino ele é diferente e característico em cada grupo animal a gente vai falar um pouquinho de embriologia animal para depois entrar em embriologia humana já que o homem é um animal então para isso vocês precisam nesse primeiro momento saber quais são os tipos de óvulos né ou ovos entre aspas que existem na verdade a classificação dos ovos ela vai ser dada de acordo com o vitelo que é a reserva energética ou seja a reserva de substância alimentar que o embrião vai ter né e a posição do núcleo a posição do núcleo e a reserva de é alimento a reserva de vitelo então se a gente observar ali o primeiro tipo de ovo que é o ovo oligolécito ele é um novo que não apresenta grande quantidade de vitelo coloquei aqui alguns pontinhos rosa e esse v significa vitelo isso quer dizer que ele tem muito pouca substância nutritiva quer dizer que o embrião que está ali não vai conseguir se alimentar por muito tempo daquela reserva que está dentro do ovo poríferos que são as esponjas quinidários as águas vivas equilodermos estrelas do mar tem esse tipo de óvulo esse tipo de óvulo sem grande reserva energética e é claro olha aqui ó mamíferos não ouvir para os ou seja nós humanos né todos aqueles maravilhos que não botam ovos mas que são placentários tem esse ovo sem reserva isso é claro né gente porque a no caso dos maravilhos não ouvir para o nutriente né a nutrição do animal vai ser dada diretamente com o transporte de energia via placenta então a gente não precisa ter um óvulo cheio de reserva nutritiva assim tá letra b é o tipo de óvulo heterolécito heterolécito significa pouco ou mais ou menos quantidade de vitelo o oligolécito não tem nada ou quase nenhum vitelo o heterolécito tem pouca quantidade de vitelo então coloquei aqui a parte rosa corresponde à reserva nutritiva é o tipo de óvulo encontra alguns plateumintos que são os vermes achatados nematodas vermes cilíndricos moluscos tá exceção aqui dos cefalópodes que são os povos e as lulas eu vou mostrar pra vocês né essa parte animal a gente vai resumir ainda vamos falar mais à frente anelídeos que são as minhocas e alguns peixes e mamí e anfíbios também tem esse ovo heterolécito de forma geral aquele ovo de galinha com grande reserva energética que a clara nutritiva né é o ó o óvulo megalécito né o megalécito ele é encontrado em peixes répteis aves os mamíferos ovíparos e os cefalópodes que são os polvos e as lulas então o que a gente está vendo aqui bichos grandes bichos que quando são embrião é ficam ali dentro do ovo se alimentando de uma reserva energética de vitelo muito importante que precisa ser uma reserva ampla então aqui répteis e aves que são aqueles de ovo de casca dura amniótico tem o óvulo megalécito peixes o ovo megalécito né peixes mamíferos né é ovíparos no caso mamífero ovíparo é a equidna e ornitorrinco também vão colocar esse ovo cheio de reserva nutritivo tá bom cefalópode já falei e aqui o ovo centrolécito aquele que vai ter uma média quantidade de reserva nutritiva de vitelo em volta do núcleo é o ovo típico dos artrópodes insetos crustáceos e aracnídeos tá bom essa primeira parte vamos lá que a gente vai continuar mas para isso eu vou apagar para vocês continuando aqui é existem etapas do desenvolvimento embrionário tipicamente animal tipo assim são as etapas após a fecundação que irão acontecer para que o embrião possa ser formado são basicamente mitoses divisões da célula então após a fusão dos gametas masculino e feminino e assim gameta masculino e feminino nos animais o masculino ele é flagelado o feminino ele é imóvel né então são iso gametas gametas diferentes após a fecundação nos animais células haploides gerarão a primeira célula diploide que é o zigoto agora pessoal vai chegar o seguinte esse zigoto fará uma mitose em duas células que nós chamamos inicialmente de blastômeros mais esses dois blastômeros se dividem por mitose em quatro blastômeros quatro se dividem em oito blastômeros então isso daqui que vocês estão vendo é uma linha de clivagens que são divisões ou ainda uma linha de segmentação holoblástica igual porque holoblástica igual se vocês olharem na postilha de vocês isso daqui é um detalhamento que eu julgo muito específico para esse momento acho que a representatividade pequena as questões são baixas enfim é minha visão como professor mas se você olhar aqui frente a módulo 11 página 24 você tem tipos de segmentação tipos de divisão dessas células iniciais a mais clássica é a clivagem por segmentação holoblástica igual isso quer dizer o que se formam células com o mesmo tamanho veja essas bolinhas aqui oito blastômeros tem o mesmo tamanho quatro tem o mesmo tamanho as duas tem o mesmo tamanho e essas oito elas apresentam um volume celular idêntico ao do zigoto isso quer dizer que essas células ainda não cresceram veja você tem um zigoto uma única célula e oito blastômeros oito células só que os oito blastômeros eles têm o mesmo volume tamanho que um zigoto por isso que é uma divisão uma segmentação holoblástica igual se vocês quiserem dar uma olhadinha vocês vão ver assim segmentação holoblástica desigual aí você vai ter quatro celulazinhas menores em cima quatro maiores embaixo ou ainda meroblástica parcial muitas células linhas divididas em cima e uma grandona embaixo são exemplos porque existem os animais clivagens onde essas divisões vão gerar células de tamanho desigual é o parcial só que de verdade a representatividade disso é muito pequena então acho que vocês devem não saber pelo menos isso daqui que é após a fecundação a formação do zigoto dois blastômeros quatro blastômeros oito blastômeros isso é importante inclusive na formação de gêmeos idênticos porque nos gêmeos idênticos se essas quatro células aqui se separarem das demais por algum motivo aleatório você vai ter duas gestações diferentes que são resultado do mesmo espermatozoide do mesmo óvulo então vão formar gêmeos idênticos gêmeos univiterinos tá novamente estamos falando hoje em etapas vou apagar e vamos dar seguimento aqui na nossa aula então aguarda aí e bem pessoal seguimos aqui com o desenvolvimento embrionário animal então depois que você viu ali que aconteceu a fusão dos gametas a formação do zigoto a célula começa a se dividir rapidamente por mitose né essas mitose vão dando origem às células iguais duas células quatro células células oito células quando a gente chega mais ou menos no estágio de 32 células a gente tem uma fase denominada mórula veja essas 32 células elas ainda apresentam o mesmo tamanho do zigoto não aconteceu aqui ainda crescimento celular está acontecendo apenas divisão celular então aqui a gente chama de clivagem o que as células estão se repartindo se dividindo mas elas ainda não estão tendo chance de crescer lembra que eu falei que a célula ovo dos mamíferos não é ouvíparos é uma célula ovo com pouca substância de reserva nutritiva então até agora ela não tem muita reserva energética para crescer ela só vai ganhar energia mesmo quando ela se ligar é no caso dos mamíferos né é no útero e aí começar a retirar nutrientes da mãe agora em outros animais ele vai consumir a reserva do vitelo né que provavelmente vai estar naquele o ovo tá certo então aqui continuando é o estágio de mórula tem 32 células que vão se dividir por mitose na blástula que tem 64 células bem então seguindo a mórula é um maciço de 32 células ela é maciça e a blástula tem 64 células porém a blástula começa a se diferenciar da mórula no aspecto quando eu corto um embrião no estágio de mórula ele é maciço ele é denso cheio de células só que na blástula se eu faço um corte ela já começa a apresentar uma cavidade interna que é a chamada blastocele como que se dá isso na verdade durante esse processo de 32 para 64 células algumas células aqui do interior morrem né dentro da blástula então ela começa a formar um espaço interno que a blastocele então se eu pegar essa esse embrião aqui cortar o meio eu vou ter essa imagem células em volta né e um espaço interno vazio e um oco por isso que está escrito aqui blástula em corte e no interior um oco que a blastocele é importante que a blástula esteja com esse oco porque uma célula maciça né uma célula não embrião maciço ele não conseguiria fazer esse movimento esse achatamento que vai acontecer agora esse achatamento agora se chama gastrulação então veja ele está em corte se a gente não tivesse cortado esse embrião você veria é umas modificações diferentes né mas a gente precisa cortar é imagine que isso é 3d né um embrião uma bola de futebol mas em corte a gente vai vendo essa deformação aqui natural que vai acontecer veja vai se achatando vai formando esse ser né é um processo de invaginação é esse processo tem o nome de gastrulação porque a gente está transformando a blástula em gástula então vai fechar quando a gástula tiver essa forma aqui de ser essa concavidade né onde aquele oco a blastocele está aqui no meio começa a surgir aqui uma abertura lembra que isso aqui é 3d assim né se isso é 3d é um uma bola de futebol com uma concavidade interna esse espaço aqui essa abertura aqui que foi dada é o blastoporo né e o outro espaço interno formado é o ar quem terão isso é importante professor isso é muito importante isso aqui vocês têm que saber porque esse desenvolvimento aqui de mórula blasto lá e gástula ele é normal e típico para todos os animais e todos os animais seja um anfíbio inseto um ser humano é qualquer coisa vai passar por essas etapas de desenvolvimento até chegar ali ali a gente vai começar a ter algumas diferenças entre os animais porque porque de fato o arquêntero é o intestino primitivo aqui vai começar a ser formado o tubo digestório tudo bem o tubo digestório na maior parte dos animais ele é completo existem animais que têm um tubo digestório incompleto mas a maioria tem ele completo com boca e anos só que em alguns animais o blastoporo que é esse início aqui esse poro essa abertura da gástula vai começar a formar o tubo digestório a partir da boca e aí esses animais cujo blastoporo origina primeiramente a boca são chamados protostomados ou animais protostômios né já os animais que formam o tubo digestório não a partir da boca mas a partir do anos né o blastoporo origina o anos inicialmente são chamados protostomados deuterostomados e por que que é importante isso bem os invertebrados né poríferos quinidários plateumintos nematodas moluscos anelídeos artrópodas são protostomados agora o último grupo de invertebrado que são os equinodermos e o filo cordata dos vertebrados são deuterostomados tá bom isso não é a única diferença assinuante que a gente vê ali não de fato se nós formos perceber esse tecido aqui de fora ó ó que eu vou desenhar aqui de rosa ó essas células aqui de forma elas vão constituir aquele tecido primordial inicial que vai ser chamado de ectoderma né não sei se vocês lembram mas o ectoderma é o tecido que está por fora da gástrola ele vai ser um são vão ser células-tronco né que vão originar tecidos epiteliais mucosa sistema nervoso ectoderma já deixa eu pegar outra cor aqui ó esse tecido interno aqui ó né que está fazendo essa concavidade para dentro são células-tronco embrionárias que vão constituir o endoderma então em azul aqui a gente vai ter um endoderma o endoderma é responsável pelo que é só é da divisão daquelas células ali azuis que vão ser formados os órgãos internos o intestino o fígado o pâncreas o estômago o esôfago essa parte interna toda vai ser formada a partir dali do endoderma então veja o animal que tiver ectoderma e endoderma ele vai ser um animal chamado de de blástico de blástico é aquele que só tem ectoderma e endoderma quem são esses animais pessoal os quimidários os quimidários são as águas vivas aí existe outro grupo existe 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 além dos de blásticos existe os triblásticos os triblásticos eles têm ectoderma endoderma e ainda um terceiro tecido embrionário que é o mesoderma que não está em todos os animais mas está na sua grande maioria é o tecido que vai ser formado aqui ó no meio da cavidade da blastocélia então aqui no meio vai ser formado um tecido que está no meio chamado então de mesoderma deixa eu ver aqui onde eu vou anotar isso que já não está cabendo mais mesoderma e o mesoderma vai ser responsável por formação da musculatura verdadeira dos ossos e das articulações tá então os animais que tiverem ectoderma endoderma e mesoderma são triblásticos quem são eles? é... plateumintos, nemátodas, moluscos, anélida, artrópoda, equinoderma e cordata, a maioria e quem tem ectoderma e endoderma apenas? de blástico são os quimidários os poríferos nem entram nessa divisão porque os poríferos não tem tecidos beleza animais cujo blastóporo origina a boca são chamados protostomados aí a gente vai ter quimidários, plateumintos, nemateumintos, artrópodas, anelídeos, moluscos e animais cujo blastóporo origina o ânus inicialmente são deuterostomados e aí a gente tem quem? equinodermos e cordados tá bom? bom pessoal, a gente teve bastante assunto, bastante coisa na aula de hoje eu vou dividir a nossa aula por aqui e na próxima aula a gente continua a falar do sistema embrionário e da divisão embrionário-animal façam essas anotações principalmente essas últimas que são muito importantes vai dar um trabalhinho desenhar aí mas ele dá resultado isso é importante porque todos os animais são assim e isso está sempre atrelado a questões relacionadas ao desenvolvimento humano e na próxima aula a gente continua um grande abraço para vocês fiquem bem gente e tchau, tchau